Família, já tinha gravado esse vídeo rapidinho, foi o colega meu que pediu pra me postar isso aí. Eu falei no vídeo, mas eu vou deixar claro pras pessoas que pulam o vídeo inteiro. A minha consultoria vai te ajudar a ser realista, não sonhador, tá? Pô, é muito bom pra ser sonhador, você ter um sonho, uma meta e correr atrás, tá? Só que a consultoria, como você tá pagando, eu vou te mostrar o que é a realidade, como tá difícil você empreender hoje. Como eu vou citar aí, uma prateleira dessas que era 80, 110 reais aí, há um ano e pouquinho atrás, hoje é 200, 240 pontos. Então, a consultoria vai te abrir os olhos realmente pra realidade do que você empreender no setor automotivo. Muita gente fala assim, Tiago, eu tenho 15 mil reais, quero fazer uma consultoria. É que eu falo, cara, é pouco, é pouco dinheiro. Vai acompanhando os vídeos meu no YouTube e tenta por conta, tá? Você não precisa de uma consultoria. Pô, lá não, quero fazer, então beleza, faça. Só que eu tô te dando choque de realidade. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar mais ou menos o que é consultoria. E agora sim, bora pro vídeo. Salve, família, seja muito bem-vindo aqui no canal Negócios e Autos. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre minha consultoria. Pô, Tiago, você não tá dando consultoria? Só hoje eu recebi três pedidos de consultoria aqui que eu tive que recusar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso aí, mas antes, só um recado aqui, ó. Gostaria de agradecer aqui um colega, um colega inscrito, parceiro do canal, a Lana, tá? Comprou esse kit correia. Fez questão de comprar comigo pro Fox dela. Tô enviando ainda hoje. E eu tinha falado pra ela que não tô mais fazendo entrega, né, online. Tô parando com isso aí. Mesmo assim, fez questão de comprar comigo. Pô, tem até que falar aqui, cara. Obrigado aí, tá? Então, vamos lá. Minha consultoria tá parando? Tô parando com isso? Tá acabando? O que que tá virando? O que que tá acontecendo? O que que eu forneço na consultoria? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tamo junto. Então, pessoal, antes a gente começar a falar sobre consultoria, vamos falar sobre autopeças. Autopeças é algo bom, gira, gira bastante. Se for ver a concorrência ainda pequena, você pegar aí uma loja de roupa, por exemplo, tem várias. E a autopeça não para. Mas pra vocês entenderem rapidinho, pra você focar, tá? Por dentro do segmento. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui. Tem pessoas que querem fazer consultoria comigo em carros diesel e falam que tem 10 mil reais pra investir. Cara, isso é coisa ridícula. Por exemplo, hoje em dia, a Retifica já tem as peças. Auto Center tem peças. Já não depende mais de auto peças. Auto Center já tem uns estoques. Tem Auto Center que tem um estoque 2, 3 vezes maior que uma auto peça, digo, parte média. Peças, por exemplo, para o vorticiador de suspensão original. A Cofap, por exemplo, vende pro Mercado Livre. O preço que tá na distribuidora é quase o mesmo preço que a pessoa compra no CPF pro Mercado Livre. Então, a consultoria serve o seguinte. Pra te ajudar a nichar e entender realmente o que faz sua peça tornar lucrativa. O que gira. O tipo de peças que você tem que ter. E peças que você só vai ter depois que você já estiver girando. Aumentou seu capital. Você tem um giro grande. Aí você começa a investir. Pô, quero ter peças de motor. Começa a colocar já peças de motor. Entendeu? Mas primeiro você tem que agregar o que gira dentro de uma auto peça. Então, minha consultoria é isso. Ela vai te ajudar bastante ver o caminho do moto peças, tá? O que você tem que ter. Tipos de lubrificante. Tipos de cabos de vela. Tipos de vela. Pastilhas de freio. Sensores. Correias. Kits de correia. Bombas de combustível. Bombas de água. As que rodam. Que tem saída. A minha consultoria vai te ensinar a comprar esses tipos de peças. E depois você vai progredindo. Sempre você fez a consultoria comigo. Mas sempre vamos estar em contato com o WhatsApp. E assim, eu tô tentando formar. Eu vou tentar formar uma turma. Por R$300, pessoal. Uma turma com 10 alunos. A gente vai montar o grupo. Vai contar comigo. Tá? Que sou dono de auto peças. E um amigo meu que tá no setor automotivo há décadas também. Pai dele foi dono de auto peças por mais de 30 anos. Ele tá há anos. Aí mais de quase duas. Tá indo pra duas décadas. Uma década e pouco como dono de auto peças. Já foi funcionário de auto peças também. Trabalhou. E tá expandindo. E eu. Tem um amigo meu também que tá aqui no distribuidor. A gente vai trocando uma ideia. Eles vão dando um auxílio. Então. Vou pegar e tentar formar uma turma de 10 pessoas por R$300. Vai ser simbólico. Mas a gente vai postar todo o conteúdo. E vocês vão tirando suas dúvidas. Pô, Thiagão. Como que eu monto meu estoque? Como que eu coloco? Que tipo de impressora eu uso? Que sistema eu coloco? A consultoria vai constar com tudo isso aí. E tipo assim. A gente não vai cobrar você fazer vídeo da sua loja. Nada, nada pra me divulgar aqui. É só votar realmente eu e meu colega ajudando vocês a prosperar com auto peças. Mostrando pra vocês o que é possível. Como vocês vão prosperar de uma maneira grande. Por enquanto eu não tô precisando consultoria, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí meu celular. Só hoje eu recebi três pedidos de consultoria. E pra agora eu não quero prestar consultoria. Que eu vou explicar já. Eu já segui. Mas pessoal. Você que tem 10, 15 mil reais. Você não precisa de uma consultoria. Só pra você entender. Cara, você quer fazer uma consultoria? Então faça pra gerar conhecimento pra você. Mas não arrisque agora com uma auto peça. E cada região é uma região, né pessoal. Tem pessoas que mandam mensagem pra mim. Fala que a cidade dele tem 2 mil habitantes. Eu tenho aqui um cara que já mandou que abrir uma peça pra cidade com 3, 4 mil habitantes. Uns com 1 milhão de habitantes. Outros com 20 milhões de habitantes. Caso São Paulo capital. Onde a gente vai agregar tudo isso aí. E vamos entender quais são as melhores peças. O que vai gerar mais. Qual o tipo de venda que você vai ter. Eu sei que uma cidadezinha pra esses cantos mais pro interior do Brasil aí. É muito na base do fiado. Então eu vou estar te ajudando como mestrar bastante esse tipo de coisa, tá? Não tem como você comparar uma pessoa que tá abrindo uma peça em São Paulo capital. Com um cara que tá abrindo uma bananeira de São Judas, por exemplo. A pegada é totalmente diferente. Eu sei que esse tipo de região o pessoal não usa muito internet pra comprar peças. As distribuidoras não vão muito em oficina. Aí você pega igual que no estado de São Paulo. As distribuidoras batem palma no autocentro toda hora querendo vender. Então a minha consultoria vai abrir a cabeça de vocês em vários segmentos pra você entender realmente o que é o setor automotivo de auto peças. Claro que pessoal, quem tem muito dinheiro pra aplicar mesmo, não segue esses exemplos, tá? Eu vou apreciar uma consultoria em Marília. O cara abriu um autocentro. Ele investiu 250 mil reais. Eu que fiz a consultoria. Eu que fiz o estoque dele. Pô, é algo totalmente diferente, cara. Pô, que tem muito dinheiro. O cara já tá contratando, já contratou funcionários, mecânica, atendente. O pescista. O pescista já tinha experiência. Não tem nada a ver, tá? Quem tá começando entrando no ramo agora. Pra quem tá entrando com... Mesmo sem experiência, mas com isso aqui, ó. Ele tá contratando pessoas com experiência. Marília, vamos começar a falar. O que que eu fazia na minha consultoria? Como que eu ajudava? Turma, eu ajudava a pessoa com prateleiras, montar o balcão, organizar a loja, peças, peças que giram, fornecedores, que eu sei que tem preço pra você entrar no mercado. Dava uma dica sobre o CNPJ, se você precisar de um funcionário, minha esposa, conversa certo como você vai registrar, todo esses trâmites. Mas, eu perdi um conteúdo que eu tinha gravado. Eu fechei uma turma agora de consultoria. Até agora, na verdade, eu fiz 10 consultorias somente até hoje, né? E eu tô refazendo o conteúdo. Tem um canal aqui que ele é privado. Um canal aqui que quando você participa de uma consultoria, você manda um link que você vai acessar. Então, só você tem acesso a esse canal. E eu dei uma parada porque... Cara, eu tô meio que enrolado, aconteceu esse problema. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Numa consultoria que eu peguei, contagem em Minas Gerais. O cara, ele mandou pra mim que ia fazer uma consultoria. Mandei minha publicidade, tudo que eu iria oferecer na consultoria. Beleza. O que que acontece? O cara, ele já tinha... Ele já mexia com peças automotivas. Ia estar investindo 20 mil e ele saiu comprando. Comprou um monte de coisa. E depois ele entrou contato comigo na consultoria. Eu falei, para, para, para. Eu, tá fora. Vamos comprar melhor. Aí ele me explicou quais são as frotas dele. O tipo de cliente que ele já lidava. O pessoal que gosta de muita coisa, poder inquisitivo baixo, tá? Investi pouco dinheiro. Então, eu fui falando pra ele. Cara, achei fornecedor de óleo lubrificante pra ele. O mais barato que eu consegui achar até hoje. Passei. É fornecedor de lâmpada, de elétrica. E falei, vai cotando tal coisa. Se vem entrando em contato comigo. Vai mandando pra mim. Pra mim checando, vendo se tá o preço. Se a gente consegue achar um fornecedor melhor. E assim vai. E a pessoa... Pô, é pessoal de idade também. Eu entendi isso aí. Mas tipo assim, eu até parei de mandar mensagem. Todo dia eu tava indo aí. Conseguiu cotar, compramos, finalizamos uma compra. Parou. Aí eu parei de ir também ir atrás. Porque tipo assim, a pessoa tá perdida. Então, pessoal. Antes de você querer minha consultoria. A dica que eu te dou. Eu tava cobrando 300 reais pra esse serviço. Pra esclarecer suas ideias. Quando é pessoalmente. Tem uma que eu cobrei 2 mil reais, tá? É... É estranho falar aqui, mas... Tem gente que veio atrás de mim. Que era montar uma consultoria. Que investi 10 mil reais. Turma. 10 mil reais. É pouquíssimo dinheiro pra esse negócio. Você tem que contar com a sua sorte. Com o seu empenho. Você não precisa de consultoria. Tá? Porque, por exemplo. Só uma prateleira dessa hoje. Dessa fabricante. Você compra a dinheiro da paga. Você vai pagar 200 reais. Você for colocar 10 prateleiras. Um balcão. Uma impressora. Um computador. O básico. Pra você. Uma garrafinha de café. Pra você fornecer um café pro seu cliente. Um bebedouro de água. Já dá 5 mil reais. Vamos colocar aí. De 3 a 5 mil. Dependendo de certas coisas. Você compra a usada. Aí você tem mais 5 mil reais. Cara. Como você compra a peça. Como você coloca a fachada no seu prédio. Entendeu? Então, tipo assim. Eu tô me estruturando melhor aqui pra minha consultoria. Ela tá montando mais conteúdos. Minha esposa. E já é deficiente, cara. Você tem só 10 mil reais. Então faça a consultoria. Mas vai tentando pegar dinheiro de outra forma. Pra quando você tem seu prédio mesmo. Sua loja física. Você tem dinheiro. Porque 10 mil reais não dá pra sentar no mercado mais hoje, cara. Eu já falei em vários vídeos. Um óleo que eu pagava 7 reais. Esses óleos reciclados. De refino. Hoje é 15. Subiu demais. A prateleira aqui que eu cheguei a pagar 80 reais. Hoje já tá 220 mais ou menos. Então tá complicado. Fachada que era 300 reais. Hoje pro cara imprimir uma fachada bonita. Fazer um outdoor pro céu. Você gasta mil reais. Então, tipo assim. A consultoria minha é o seguinte. Eu pego o investimento que você quer te dar. Se você quer investir. E vou abrindo seus olhos. Pô. O prédio. As peças. Vou te mandar o catálogo. Código de várias peças. Marcas que eu acho que você tem que ter. Pô. Tiagão. Tô investindo um patamar legal. Beleza. Vai ter NGK. Mas vamos ter um cabinho de vela. Pelo menos com a metade do valor. Vamos agregar isso aí. Os carros mais top NGK. Que quando você tem bastante dinheiro. Você consegue ter oferta. Pô. Você consegue ter duas. Três marcas de pastilha. Você consegue ter dois. Marcas de disco. É assim vai. É pra cabo. Bomba de combustível. Então. Você tem dinheiro. Você consegue oferta. Você não tem dinheiro. Você não consegue. Você tem que ter estoque. Quando você tem pouco dinheiro. Adianta você focar muito em uma marca boa. Você tá começando. Você não vai ter os clientes padrão ainda. A gente tem que ter. Uma marca pra tudo que é carro. Se você tem preço. Você vai vender. Então é isso aí pessoal. Minha consultoria tá meio que parada. Quem tá querendo entrar em contato. E fazer consultoria. Eu vou deixar meu Instagram aí. Se manda uma mensagem. Tô me estruturando. Eu acredito que lá pro dia 1. Entre o dia 1 ou dia 10. Eu vou formar outra turma. Minha consultoria é o seguinte. Eu vou te dar todo esse apoio. Esse excesso. Eu não vou te cobrar pra você fazer vídeo. Pra mandar pra mim. Mostrar como tá se saindo. A não ser que você fale. Pô Thiago. Me divulga aí. Montei a loja. Coloca no seu canal. Quem sabe não tem um inscrito aqui. Que quer comprar. Mas não vou querer tirar proveito. Pra falar. Vamos colocar a palavra. Usar você pra fazer minha publicidade. Não. Eu vou te dar todo o apoio. Eu monto no grupo no WhatsApp. E é interessante. Porque a gente vai vendo. Quanto que tá o preço. Mais ou menos. Um cara que tá abrindo em Pernambuco. Outro que tá no Rio Grande do Sul. A gente vai cotando o preço junto. Vou dando várias dicas. Das peças que giram. Igual que por exemplo. Peças de acabamento. Não recomendo o cara começar. Peças de motor. Não recomendo. A gente vai falar. Ah Thiago. Tem muita frota AP. Que são peças baratas. Tem muita AP. Fire ainda rodando. Então você começa um pouquinho. Outro erro que acontece aqui. Tem gente que manda pedido de consultoria. Igual uma que eu recebi hoje. Eu não vou mostrar aqui não. Não sei que a mensagem estiver muito fácil. Eu não quero expor o cara. Vou tentar esconder o nome do cara. Mas ele tava aqui ó. Mandou essa aqui pra mim. Eu falei pra ele aqui que não tô fazendo consultoria agora. Ele colocou eu entendo a situação. Blá 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 assim né. Entendeu mesmo. Cara gente boa. Até respondeu daqui a pouco. Mas tipo assim. Ele e lá uns dois já promete um erro grave. Quer investir 10 mil. Quer mexer com linha diesel. Com linha 4x4. Cara. É um absurdo peças pra esses carros. Igual tinha um inscrito meu aqui que ele é. Pô cara. Acho que é. Ceará. Ele falou que tinha muito bug. E muito troller. Carro 4x4. Que é focado isso aí. Fechou. Qual que é o seu investimento? Ah Thiagão. 15 mil reais. Pô cara. Não dá velho. Vou. Eu sou o cara pessimista. Eu acredito. Que as coisas vão dar certo. Mas é igual o rapaz já me criticou. Não dá. Não tem como. É pouco dinheiro. Então você não precisa de consultoria. Vai comprando aos pouquinhos. Vai vendo que rola. E vai injetando a sua loja. Que é pouquíssimo dinheiro. E. Igual tipo pessoas que mandam pra mim. Que investem mais de 100 mil reais. Eu já não indico mais auto peças. Eu indico autocentro. Você faz um estoque bacana. Com pastilhas. Cabo. Fluídos. Óleo. Coloca um rapazinho aí. Um auxiliar de mecânico. Que fizer substituição. E monta esses kits. Revisão rápida. Então acima de 100 mil reais. Eu indico sempre um auto center. Tá. E é fácil de um auto center. Às vezes você fala. Nossa. Mas eu vou depender de mão de obra. A mão de obra é fácil. É difícil de uma mão de obra. Você trocar. Fazer um motor. Você fazer coisas complexas do carro. Achar muito erro de injeção eletrônica. Mas agora. Você tem um scanner ali. O básico. Você faz com o auto center. Em que gira para um auto center isso aí. Bom pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Só deixando um recado rapidão. Sobre a minha consultoria. Vou deixar meu Instagram. Quer entrar em contato? Entra aí. Eu cobro a partir de 300 reais. Quem quer investir muito em elétrica. Muito em motor. Esse tipo de coisa. Você que já tem um investimento grande. Eu cobro já 800 reais. Que aí entra um colega meu. Que trabalha em distribuidora. Entra outro colega meu. Que toma auto peça. Que gira muito peças de elétrica e motor. Entendeu? Aí não é só eu. Que estou dando aula na consultoria. Já tem mais pessoas. Do setor de auto peças. E distribuidora. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Que tudo bem.